Agora deu uma cutscene, uma cutscene não, agora que deu uma fala aqui do David Dordão e da Penny nessa fase maldita aqui, olha E já começou a latir os cachorro, velho, mas já começou a latir os cachorro, não, não, peraí Espero que tenha dado uma minimizada Mas agora que eu encabei, pode entender na fase, já agora, o David Dordão agora estão falando David Dordão e a Penny estão falando, né Beleza, ai, 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 sobrevivi, tá, matei viva as plantas, não, matei viva, assim, até onde que eu vim, matei viva aqui Bora lá então, mano Ó, pescador, zumbido balão, essa fase aqui, não tem nem comentários Por isso que eu comecei desse jeito o vídeo Já vou colocar o do girassol aqui, mano Tem que lembrar que a lente de grama aqui gasta o sol, né, e eu preciso da lente de grama pra matar o... O... o zumbido balão, né, velho Cara, eu vou colocar essa noz aqui, velho, só pro zumbido balão, sinceramente E eu preciso fazer a fileira de dispara e vira O problema é que se gera só as primitivas, não gera só o direito, cara E tem o pescador nessa fase aqui também, só o zumbido chato, né Então eu acho que tem uma fileira de dispara e vira aqui, tem que ser obrigatório Deixa eu matar esse zumbido balão, hein, já vou colocar um girassol aqui E ainda a pior parte é que eu não posso perder duas plantas, cara Meu Deus do céu Não sei se a sulfista vai fazer isso aqui ficar horroroso Olha lá, olha quem tá vindo ali, né Eu vou deixar o... Feijão mola ali e empurrar o sulfista, né Beleza Vou colocar... mano, vou fazer... não sei se vale a pena fazer uma fileira de girassol, mano Vou deixar aquele espaço faltando Acorda, feijão mola, você vai morrer, velho Nossa, a prancha foi pra frente, que sorte, cara Mas participar de ervilha não é muita sorte, não Boa Última litigrama, beleza Outro em 2.900 Vou tentar agora economizar, né Vai, agora aqui É torcer pra segurar Eu acho que, pelo que eu vi, essa fase não tem zubi tão resistente assim O problema nessa fase É o sulfista e o pescador, né Nossa, você viu que o zubi buga ali, mano Nossa, olha ali em cima Ai, meu Deus do céu Pescador, galera Pescador não tem jeito, eu tenho que tacar Vamos lá Nossa, tem você ainda, cara Gasta mais 100 aqui Gasta mais 100, tá 2.550 Nossa, você viu que bug? Por favor, feijão Você tem que acordar, velho Você tem que acordar Acorda Eu gasto 350 ali Nem precisava ter gastado Morre Balão Não tem jeito, mano Balão é o único jeito mesmo É a lente de grama Ai, meu Deus Agora você tem que morrer o mais rápido possível Boa, 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 boa Não Nossa O feijão mola demora Quanto tempo pra acordar? Eu não deveria estar gastando tudo isso de sol, não, mano Não deveria Esse piscador Vou ter que quebrar essa prancha aqui Menino 1.600 só E cada vez que eu toco na lente de grama Gasta 100, não é? Nossa Vai matar ali, ó Foi o meu erro colocar nó gigante ali, mano Não posso colocar nó gigante Se eu perder mais uma planta, já era Nossa Comeu o quê? Ah, comeu feijão mola ali em cima Ai, galera É o seguinte, então, mano Vou demorar um pouquinho pra passar essa fase aqui Vamos lá de novo Eu comecei o vídeo desse jeito Porque quem viu o último episódio tá ligado Que eu fiquei preso nessa fase, mano E eu nem pedi like essas coisas, né Já deixa seu like então aí, né Pra minha sofrência aí E pelos cachorros também que latiram no início Vamos lá então, né Então eu acho que o meu erro foi ter que colocar nó gigante ali na frente, cara Não posso colocar nó gigante Porque senão o surfista vem Pau Prancha Prancha de cima na nós Vamos lá Já vou colocar ali Eu já vou colocando mais geração primitiva aqui Eu acho, cara Que a nó gigante eu vou colocar mais à frente aqui, mano Vou colocar aqui Ai, essa fase aqui, mano Não sei se eu vou passar ela aqui, hein Tomara que eu passe Coisa é certa Filireira de lente de grama e de disparo e ervilha Eu vou deixar três gerações só no campo, mano Eu vou Colocar dois aqui Nossa, foi quase Será que eu não sabe isso aqui, galera É a missão épica do feijão mola E hoje nós iremos tentar finalizar, tá Mas não garanto nada, não Ó, o balão ali vai ficar ali Eu vou colocar mais de disparo e ervilhas aqui Porque eu tô com um pouquinho mais de sol agora, né Porque eu não plantei ali o girassol, né E nem as nozes gigantes Duas fileiras de disparo e ervilha, vai Não perdi nenhuma planta Vou atacar aqui Ali em cima já já eu ataco Pô, pescador não tem jeito, galera Pescador não tem jeito Ok, a primeira roda se aproxima Surfista aqui Vale o zumbi do balão, dessa vez eu tô com bem mais sós, hein Mano, sinceramente eu acho que nem precisava usar essa noz gigante, cara Porque agora eu acho que o surfista não vai ter chance de matar os feijão mola não, né Tudo é calado aqui que eu tô concentrado Ah não, gente Não, não quero gastar, não Ah, não deu tempo, tá Por favor, esse feijão mola aí na frente não pode morrer Quebra a prancha Quebra a prancha, tem que quebrar a prancha Eu vou, não sei, não sei se vale a pena Eu vou colocar mais um pouquinho de disparo e ervilha, mano Quebrou ali Colocar só nessas filhas aqui que não tem girassol Agora eu tô começando a pegar os esquemas dessa fase Agora tá mais ou menos, né Por favor, pavor, mata aquele zumbi antes que ele come feijão mola Boa Pescador, vai Beleza Só zumbis comuns, ainda bem Nossa, olha isso, cara Olha a leva de surfistas Nossa Ah, vai tomar banho, velho Pelo amor de Deus Como que eu perdi ali em cima, velho Ah, e os surfistas? Os surfistas só tá rindo na minha cara, né Eu vou de novo, galera Não vou cortar, não Vocês ficam aí Eu não vou cortar, não Não vou cortar de nenhum Essa fase que merece o seu prêmio de fase que não pode ser cortada Entendeu? Essa fase aqui, você... Enfim Massa, velho Será que eu consigo fazer três filhas e disparar ervilha? Eu não vou usar a nó gigante Não vou usar Não vou usar a nó gigante Três girassol apenas Já era Boa Mano, essa fase tem que ficar concentrado mesmo Não mata Nossa Por alguma razão A prancha quebrou Bom, bom pra mim, né Mata aqui Beleza Eu vou deixar empurrar aqui pra trás Porque eu tô com medo desse surfista aí Jogar essa prancha aí Beleza Morre Beleza Já era Pescador Pescador Tchau Não pode dar chance pro pescador não Será que eu gasto mais cem aqui, mano? Pra fazer mais uma fileira Vou gastar mais cem Vou Não, na real Eu vou fazer só Aqui Só nas três Onde tem duas disparar ervilha Aí, pronto Agora eu vou focar Só apenas usar a lente de grama Eu acho que assim vai dar bom Eu espero pelo menos, né Pescador, mano Ai, pescador Você não tem como morrer mesmo, né Bom, com o surfista ali Agora eu acho que a disparar ervilha Que é pra panchar rapidinho, mano Já era Tô sentindo que agora vai Vocês estão sentindo? Tô sentindo que agora vai Agora vai dar certo isso aqui Zumbis do balão não é problema, né Só é problema se acabar o sol, né Que eu posso gastar 1750 ainda Vou deixar eles andando um pouco Mata, mata e mata Pescador Ah, não, velho Vou gastar outro no pescador Pescador não tem jeito Tem que gastar sol também Não tem jeito Pescador é chato Essa parte que eu perdi, não foi? Mata esses surfistas Pelo amor de Deus Por favor Boa Matou antes De eles chegarem no feijão mola Agora eles vão dormir o feijão mola Sem problema Mas já quebraram as pranchas Horda final O que? Não vem zumbi do balão Pelo amor de Deus Não vem, por favor Não vem zumbi do surfista Não, não tá vindo É só o zumbi do camelo aí, cara É isso aí, cara Passamos? Falou muito cara, né Vai, vai Por favor Derrota esses zumbis Vamos finalizar essa fase logo Tá aí, mano Passamos Sobrando 670 ainda Muito bom Agora que finalizou Acho que agora eu posso começar, né Fala, galera Trazendo mais um vídeo aqui Dessa vez de hoje Trazendo mais um vídeo aqui De Plants vs Zombies 2 Eclizer Já deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Clique no sininho Para receber todos os vídeos novos Foi assim Eu comecei louco já hoje, né Já comecei Nem apresentei Por conta dessa fase Que me irritou Mas agora sim Estou aqui falando, né E como vocês viram A gente passou a fase 7 Da missão Spring Season Hoje vamos finalizar A última fase agora A fase de número 8 Vamos nessa Uh, mano Não quero nem saber A última fase Pelo amor de Deus Até que eu descobri Que era bom fazer isso Sobrevive sem plantar Nas colônias De fomos do Dave Temos ali Até a terceira fileira Vou ter que plantar Lá na frente Temos ali O zumbi explorador O zumbi da caveira azul Só zumbi chato, hein Mano, deixa eu fazer Uma coisa aqui Deixa eu ir no jardim Que faz tempo bom Quando eu não vim Tem um boost aqui Da triple ervilha Para pegar Calêndula E eu vou plantar Outra aqui Duple ervilha Beleza Falta uma 11 horas ali, né Vamos então Agora jogar A última fase Tomara que não seja Tão difícil assim Não, quer dizer O difícil vai ser, né Vai ser Porque as colunas São complicadas Mas tem devorador Ai, ai Olha só, mano O jogo não me deixa Usar Bits para irvilha Não, aí Tá de brincadeira Nossa Nem planta Que eu posso mirar Em qualquer lugar Onde eu possa atirar Nossa Aí o jogo Tá roubando Tá roubando Vou usar o feijão mola Acho que o jogo Tá querendo que a gente Use o feijão mola Alguma planta Que empurra pra trás Tipo esse deck aí Que tá aí, ó Formado aí, ó Deixa eu tirar você Você Furacou Pode ser interessante, galera Vou tentar usar ela Você Pra produzir sol Mano Eu vou usar Só o solo Arrolante, cara Sinceramente Por conta que Ela pode também Empurrar um pouquinho Os zumbis, né E eu vou usar Tem que pegar Alguma coisa De atacar, mano Será que Com boca de dragão gelado Dá certo Só que nível 3 Ela é mais Barato Só que ela tem Um cooldown mais alto, né Um cooldown de atirar Vou tentar primeiramente Assim, né Pode ser Não Eu vou tirar a furacove, galera Tirar a furacove Porque eu preciso de alguma planta Pra resolver alguns zumbis Pode ser a cereja bomba Será? Pode ser, vai Ai, ai Mas já tô feliz Que eu passei aquela fase lá Isso aqui talvez Eu fico preso nela Mas pelo menos Talvez Só de ter passado Uma fase no vídeo Já é bom Porque pelo menos Vai ter uma fase Que eu já passei Force Bounce A última fase Da Spring Season A missão Zumbi Cabeça de cone Com adubo Opa Já vou ter um adubo aqui Já vou colocar Nosso primeiro Boca de dragão gelado O bom que esse feijão Mola nível 3 É que é bem rapidinho Mas é aquela coisa Ele fica dormindo bem mais, né Tá quase carregando ali O boca de dragão Quando comer A gente já coloca outro Boa Eu acho que esse boca de dragão De lá dá conta Nesses dois zumbis aí Tempestade da are... Eita Os zumbis só Só parou ali, né Não, olha ali em cima, cara Para de passar Aqui eu já vou colocar Uma beteguada E eu já vou colocar Mais boca de dragão gelado Salsola aqui A salsola carrega bem rapidinha Nossa, galera Foi um erro Ter pegado a salsola Foi um erro Eu esqueci que A salsola Ela Só pode ser colocada Nas três primeiras fileiras E aqui tem as colônias, cara Justo nas três primeiras Ih, então foi um erro Ter pegado a salsola, galera Eu vou me arrepender Porra, acabou com a tira Congelada aqui atrás Vou me arrepender De não ter pego a salsola Vou ter Esqueci desse detalhe No... Que? Ah, mentira Mentira Pô, isso aí foi sacanagem, hein Quer dizer que os zumbis Vão vir aqui pra frente, então Será que o jogo tá querendo Que eu use alguma planta Que empurra pra trás? Sem pra furar a couve Que era bom, hein Uma salsola Deve ter pegado no lugar Da salsola Mano, eu já tenho muito sol, cara Então já vou começar A desplantar isso aqui E eu esqueci que essa fase Tem o zumbi ali De caveira azul, né E a boca de dragão gelado Ela é uma planta Que ataca de longe De curto alcance, né Longe é foda Primeira hora Tempestade de areia Vai, ataca Nossa, mas tacou Daquele nível, né Mas já resolvi Vou tacar pra trás ali Vamos colocar Beta e quadra Ah, deve ser por isso Que essa fase tem muito adubo Agora que eu tô vendo Que eu tô cheio de adubos Deve ser por causa Pô usando feijão mola, né Olha só Vamos ver Ali passou Vou usar aqui Pum Deve ser por causa Disso mesmo Que os zumbis vão ali Pra frente E tem muito adubo, né Pra usar adubo No feijão mola Não parei pra pensar nisso Olha, mano Olha, eu tô falando Que o zumbi é chato Vou jogar pra trás, hein Ê O erro Eu tenho jogado pra trás Que vai matar a beta e guarda, cara Não é isso, mano Explode o devorador Eu vou usar um adubo aqui, mano Esse zumbi da caveira azul Passou ali O uso do feijão Tum É isso mesmo, cara É isso mesmo, mano Descobriu o segredo da fase Colocar uns gerações aqui Pra poderger um pouquinho Os boca de dragão Vou fazer assim, ó Se liga nesse quadrado 3x3 aí De boca de dragão gelado Se liga nessa tempestade Já Nossa, calma aí, velho Calma, que agora a gente tá A gente tá Ah, tá pegando as mecânicas Da fase, né Vamos explodir o devorador, né Tem mais dois adubos ali, ó Muito bom Deixa eu jogar pra trás aqui Nossa, mano Foi um erro ter que pegar a salsola Que ela deve ter pegado Alguma outra planta de atacar Ah, se eu soubesse também, né Tinha esquecido Vou colocar aqui, ó Passou ali Já usa Pum Toma cabeça de balde Cabeça de balde Cabeça de cone É complicado, hein Igual isso aí, ó Tem mais dois adubos aqui, ó Tem mais dois adubos aqui, hein Tem mais dois adubos aqui, hein Vou ter que tacar pra trás Não, né Porque parou ali no boca de dragão gelado Vou usar adubo aqui, hein Ah, não pegou ali em cima Nesse aqui, ó Vai pra trás Você vai ter guarda Aqui tem outra adubo ali no meio Preciso de adubos rápidos, né Vou explodir aqui, ó Pum Vou jogar pra trás Tá complicado aqui, velho Ih, tá acabando meu sol Agora que eu tô vendo Isso aí é um problema demais Calma Produz sol com broto Eu acho que eu vou usar um adubo no girassol, hein Vou usar, tá Nossa, calma aí, calma aí Nossa Vou usar aqui Tá vindo mais adubos também, né Joga pra trás essa galera Pelo amor de Deus Ué, ué, ué Ué, velho Por que eu não jogou pra trás ali O O zumbi da caveira ali O caveira turquesa Agora que eu lembrei o nome deles, mano Eu sempre esqueço o nome dessa caveira azul Agora que eu lembrei o nome deles Subi É Zumbi da caveira turquesa Exatamente, né Mano É aqui, cara Eu vou perder por conta da salsola Salsola rolante Já perdi ali os cotador E eu tô ficando sem sol também Agora que eu... Ih, já era Já era, passou A não ser que eu Faço isso Não deu Droga, passou Mas também eu fui burro, mano Fui burro demais Eu sou muito burro, mano Eu vou voltar lá na Na terceira onda, beleza? Onde que a gente tinha parado Que a gente já entendeu A mecânica da fase Já entendeu E dessa vez eu vou tirar essa salsola Eu vou fazer direto essa fase Vocês vão ver, ó Estou de volta, galera Estou aqui com a Flomerang nível 3 Isso aí, cara Que a Flomerang aqui no Eclise Eu esqueci E completamente que ela dá tipo Ela deixa o zubi um pouquinho parado Ó Percebe quando a Flomerang tá atacando Tá vendo que o zubi dá uma parada Isso é muito bom Porque também quando a Flomerang Eita, mano Quando a Flomerang ataca os zubis aí da TP Que vem na tempestade Tipo, o zubi para de andar pra frente com a tempestade, tá ligado? Fica ali normal parado E andando com o musão, tá ligado? Isso é muito bom Igual o Boca de Gão Gelado faz, né? Mas o problema é que nível 3 é aquela coisa, né? O cordão dele de atacar é complicado, né? Então eu vou limpar nível 3, né? Porque aqui nessa fase eu consigo produzir bastante sol, né? Porque eu fico deixando os zubis Vindo lentamente com o Boca de Gão Gelado E aí a gente dá tempo Vou gelar só pra produzir sol Pra conseguir plantar aí a Flomerang E agora praticamente estamos de boa Agora eu só tô esperando mesmo Se um zubi passar o uso ali O adubo no feijão mola E não estamos tendo mais ou menos problema Com o zubi da Caveira Turquesa, né? Nossa senhora Mas aí eu falei dele Aí limpou meu corpo Nossa Levorador não, né, velho? Boa, beteguada Só tirei a salsola aqui Só isso que eu mudei Vou ir a Flomerang pra nível 3 Que ela é bruta aqui, né? Não vou usar a xerê de jabon Mas acho que não vale a pena agora usar Olha só, aqui vou usar Porque ali tem dois adubos Ó, ó, ó Aí, ó Viu que deu uma parada? Foi o Flomerang Ou o Boca de Gão Gelado Um dos dois, né? Beleza Tempestade Olha, o devorador ele parou ali, cara Morreu o devorador aqui de baixo Já já é a horda final, mano Mais dois adubos e mais devoradores Mano Vou usar aqui, ó O adubo no Boca de Gão Gelado, mano Porque eu acho que não vou gastar tudo isso de adubo Tem mais dois aqui pra pegar Já explode o devorador Ali passou, já uso o adubo Muito bom Eita, nós Peraí, agora eu vou ter que usar Ah, deu o broto ali quase carregado Eita, eita Boa, parou Eu tô cheio de adubo, cara Eu vou usar aqui no girassol Acho que eu vou precisar só de mais um Acho que só mais um já é o suficiente aqui, ó Pum Horda final Cadê? Ninguém? Ninguém na tempestade? Beleza Melhor ainda que eu posso fazer isso aqui, ó Nossa, congelei ali Aí eu solto com uma estreja bomba ali Ganhamos ali uma gema Explode aqui Ah Não deu pra explodir o devorador Mas tudo bem Tem outra adubo ali em cima, ó Vou usar aqui, então Vou usar aqui na flumerangue, ó Pra você ver o poderio, ó Olha, ela ataca duas vezes de uma vez Você viu? Que ela atacou duas vezes Ela ataca duas Aí fica ali, né, girando Bruto Só mais um devorador Aí a gente Ih, ele vai atacar o zumbinho Não posso deixar Não posso deixar que ele taca o zumbinho Se ele atacar, o zumbinho vai passar ali na coluna E eu vou perder o cortador de grama Tá aí Nossa, já peguei lá Recompensar Passamos, cara Beleza Compramos a missão Spurge Sim, Zou Fala de nós, cara Pronto, mano Nossa, mas tem muitas missões ainda pra gente fazer, cara Vamos ver ela lá no mapa Top, hein, galera Topzera É, mano É Uh Essa última fase não foi tão difícil assim A mesma, acho que a mais difícil mesmo foi a primeira, né Que eu não consegui passar no último episódio Eu tive que passar nesse, né 37 de 37 Completamos agora o Mar dos Piratas, cara Muito bom Olha só Tá aqui Todas as fases do Mar dos Piratas Completas, cara Muito bom, muito bom Sensacional Agora, cara Vamos fazer o seguinte Vamos jogar Algumas fases aqui Challenge Falta três fases Vamos aqui na Fiche Bansiness Bansiness, Bansiness Vamos ver como que é essa fase aqui Na Praia da Boa Onda Nossa, tem o zumbi do barril Tem pescador Só o zumbi chato, né Então vamos lá Porra, mano Mesmo deck? O que vocês acham? O que vocês acham do mesmo deck, mano? Flumerangue nível 3 de novo? Se bem que aqui tem pescador, né, mano Acho que eu não vou não, hein E eu preciso pegar a Vitória Regia Então eu vou tirar você E pegar a Vitória Regia Vamos assim primeiro Vamos com praticamente o mesmo deck Vamos ver Vamos colocar aqui o Jirassol E só vamos Três hordas Já está vindo ali um zumbinho Esse aqui vai se produzir bastante sol, né Pra gente poder plantar ali as flumerangue Tem que dar cuidado Que tem pescador, né O pescador é chatão Olha o zumbi do barril, mano Eu já vou jogar o barril dele pra fora Eita, mas já quebrou já Olha o zumbi embaçando Colocar uma Vitória Regia aqui, ó Que aí eu posso colocar um pouco de dragão gelado ali Quase conseguindo seis cenas Já pra plantar ali o primeiro flumerangue Eu já consegui, né Eu já vou usar Pescador ali Não Nossa Oh, oh Você passando aqui? Não Vai não Pega o feijão Pega o feijão Vai ser um barril ali no meio do nada Tá vindo o óculos Vou trollar ele, hein Ué Ele que me trollou, na verdade Eu queria trollar ele Mas eu não deu Porque ele foi ali no outro girassol, cara Dá pra ir no feijão Ah, não consegui desplantar Pensei que dá pra trollar o óculos Já era Mais pescadores Nossa, olha ali Olha ali Colocar aqui Mais um pouco de dragão gelado Por favor, por favor Joga pra trás aqui Eu tenho um adubo, né Acho que eu vou jogar todo mundo pra trás Porque os zumbis estão andando muito rápido aqui Não tô conseguindo produzir sol direito Isso, bruto Bruto Colocar mais um ali em cima Não, não Que que é isso aí, mano Para de óculos zumbis Chega de óculos zumbis Vou colocar ali em cima Ou Vou começar com as plantas de girassol comuns E plantar o primitivo, né Pra dar mais sol Eles acham que a gente conseguiu aqui Preparar Eles já fizemos aí Uma fileira de Flumerangue Olha os adubos vindo Os adubos é da hora, hein O devorador Nossa O devorador simplesmente parece que Teleportou, né Ah, não Mais pescador Pescador e óculos zumbis, né Os piores zumbis deste mundo Na minha opinião, obviamente, né Eu sou visto também que é chato, né Nossa senhora Calma aí, velho A flumerangue tá indo pra frente Eu vim vir Beleza Flumerangue Aqui Nossa, mano Mas os óculos zumbis aí Tão chatos Boca de dragão gelado Aqui Eu preciso de sol, né Eu vou jogar mais zumbis Mais uma vez pra trás Porque esses óculos zumbis Tão jogando povo demais Não tô entendendo Bem que ele joga povo demais, né Eita Nossa Agora aqui vai ser um bom momento Pra explodir E jogar um monte de zumbi Calma, calma, calma Octus B, pelo amor de Deus, hein Para de jogar polvo Morreu Tem mais um aqui embaixo, vou tentar trollar ele Vou jogar ali no boca de Itacondelado Oh Mas dessa vez tem que matar, né Matou Devorador ali, tacou o zumbinho Nossa, é pescado demais Beleza Nossa A celeja bomba está carregada, mas o problema é o sol Usar o broto aqui Nossa, aquele lugar eu acho que é bom para dar uma explodida Nossa, explodi aonde? Nossa, explodi aqui, nem vi Mas tudo bem, vai Joga o devorador Planta mais uma flomerangue Saiu um monte de barril na água Três adubos Eita, um devorador Que isso, cara? Saiu dois devorador no barril Não, aí está roubando o jogo, né Vou usar um adubo aqui, ó Vai Nossa Matou os dois devoradores Olha que bruto, né Flomerangue nível 3 é bom, cara Mas o problema é que é caro, né Mas muitas das plantas nível 3 são caras, né Algumas diminuíram o curso Tipo o boca de Itacondelado, né Mas dá debuff, por exemplo, no cordal do tiro Explodi aqui, hein Nossa Mas estamos segurando bem, mano Estamos de boa Não tem cortador de grama Essas fases não tem cortador, né Então temos que dar cuidado Já vou colocando o gelar só ali Belezuras Olha o tanto de devorador, cara Mata aqui embaixo Não vai comer Ah, comeu Beleza Tacou ali o zumbinho É muito estranho falar Tacou Se não que ele jogou o zumbinho ali pra frente Enfim Olha a infinidade de barris E olha o que o zumbinho tá vindo Horda final Não quero nem ver Nossa O que que é isso aí Peraí, calma Não tem devorador Mas tem barril de... Mano, eu vou usar aqui no feijão mola, hein Eu vou Recuei Olha os surfistas vinhos aí, ó Já era Eu vou dar uma explosão aqui, hein Pum Nossa Nossa Ó, mas os óculos zumbi ali Tá atacando os polvos Eu tenho mais um adubo aqui pra poder usar Mas não vai ser nem preciso Tá aí, galera Só falta aquele barril Aí eu acho que ele vai se autodestruir, né Ou não Pum Eu congelei ele, mas não autodestruir Ele não... Eu acho que se eu Tacar o feijão Ele pra longe Ele vai te autodestruir Ou não, né E aí, jogo Você vai mandar Vai autodestruir ali o barril Vai mandar zumbi Como que é? Acabou Tá aí Passamos aí A fish Burnis 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 Né Eu não sei se assim se fala Enfim Mas pra uma fase desafiadora passada Falta duas, né Falta aí do Pântano Jurássico E no futuro distante, né Top Muito bom, muito bom, muito bom Vamos ver ela lá no mapa Como sempre a gente sempre faz E uma coisa, galera Que eu estou com dúvida Você sabe que eu completei a aventura Nessa versão, né Mas não apareceu Tipo, alguma missão Pra completar aqui A Cavernas da Geladora Por exemplo E nem o Velho Oeste Talvez Talvez Apareça quando a gente Vai completando as missões Aqui, ó Talvez Ou talvez Seja alguma outra fase Que especial Sei lá Não sei Talvez Seja essas fases aqui Não faço ideia Mas talvez Deve aparecer aí Eu espero Porque senão A gente não vai conseguir Completar a Cavernas da Geladora Ou o Velho Oeste Nessa versão, né Ou a Praia da Bonda Ah não A Praia da Bonda Tem missão, né Tomara que apareça a missão Em alguma hora Mas deve aparecer sim, mano Deve aparecer Talvez como a gente For completando mais Deve aparecer Se você sabe Qual é a missão Que faz ali Pra aparecer mais fases Ali No Velho Oeste Comenta aí Se vocês quiserem, né Comenta aí Pra eu ver, né Cadê a missão? Nossa, tá aqui no final O louco Fiche Bunicinés Bunicinés Nossa, eu bugo Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Inscreve-me no canal Se você não for inscrito Clica no sininho Para receber todos os vídeos novos Deixe seu like E tchau